e aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu estou aqui com a minha macieira essa planta aqui eu já filmei algumas vezes aí que acompanha o canal há mais tempo aí já já vi essa planta vou estar retirando essa alporquia é lógico que estamos no inverno eu não gosto de fazer procedimento nenhum no inverno seja estaca alporquia eu espero esse momento passar para fazer algum tipo de procedimento mas eu só vou estar retirando essa alporquia porque como vocês podem ver aqui ela já está com a vasilha nessa vasilha já tem raiz eu vou estar mostrando detalhes aí eu vou estar replantando essa alporquia aqui é isso aí pessoal veja o vídeo aí aqui ó como vocês podem ver essa parte mais avermelhada aqui ó isso aqui são as raízes que já saiu na alporquia aí eu vou estar retirando essa alporquia aí aqui ó eu vou estar fazendo o corte até raiz saindo aqui ó aqui já tem umas raiz saindo aqui embaixo aqui e aí eu vou estar retirando essa parte também aí eu vou retirar essa parte vou deixar essa parte aqui ó crescer novamente aqui ó com necessidade invertida vou fazer o corte aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora eu vou ter que esperar essa ponta aqui, ó, crescer novamente. Aqui, ó, podem ver que tem bastante raiz. Aqui, pessoal, no primeiro momento eu usei areia, mas com o tempo eu vou estar retirando ela dessa areia e vou colocar aí um substrato com um pouco mais de matéria orgânica. Agora eu vou estar molhando essa planta aí e esperar para ver ela reagir legal aí. E aí, pessoal, quem gostou, dá aquele like, se inscreva no canal, compartilhe, aciona o sininho aí para receber os próximos vídeos. E o vídeo foi esse aí. Vou continuar molhando essa plantinha aqui. Valeu! E aí 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 E aí